Grande Rio Grande Grande Rio Grande É tempo de Rio Grande No meu coração Chegou o forasteiro Trouxe a sua gente Ficou nosso amigo Agora é parente Do trigo do campo Plantou a cidade Cresceu a semente da comunidade Grande Rio Grande Da nova geração É tempo de Rio Grande No meu coração Grande Rio Grande Da nova geração É tempo de Rio Grande No meu coração Estrada chegando Energia vibrando Do laço e o aço Da integração Do campo sucesso No ponto progresso Escola mostrando futuro e ação Grande Rio Grande Da nova geração É tempo de Rio Grande No meu coração Grande Rio Grande Da nova geração É tempo de Rio Grande No meu coração